E a gente tá no ar! E já no ar contando com a sua participação 3307-3951 e 3307-3952 Estamos ao vivo também pelo Facebook Alô você ligado com a gente pelo Facebook Alô você ligado com a gente também pelo nosso WhatsApp Sabia que você pode mandar sua denúncia, fazer sua reclamação Mandar seu vídeo também pelo nosso WhatsApp Ele tá online 24 horas por dia, 7 dias na semana E olha a notícia que a gente abre o programa da comunidade de hoje Um garoto de 16 anos foi espancado Depois de ser pego pela população Roubando o celular de uma jovem Esse aí é o menor que você tá acompanhando nas imagens A população revoltada com a violência Com o assalto que tem, com os assaltos constantes Que tem acontecido na história aqui no Amazonas E a gente vê um taxista com um pau, um pedaço de pau Dando no adolescente de 16 anos E foi o flagrante do Vanderlei Modesto Você tá acompanhando as imagens agora Foi lá no São José Agora em vez de correr, minha gente Olha isso, olha isso Pedaço de pau Você acompanha a pessoa pegando, puxando ele pela gola A pessoa empurrando Ninguém aguenta mais a violência nessa cidade Ninguém aguenta mais a violência de ter os celulares, os pertences Todos levados por pessoas que não querem ir pro banco da escola Nós estamos falando de um jovem de 16 anos Que podia estar estudando Podia estar sentado no banco de uma escola nessa hora Podia estar trabalhando como menor aprendiz Podia estar fazendo tantas outras coisas da vida Em vez de roubar uma mulher Que tava ali no São José Essa imagem que você acompanha é no São José E ele estava roubando um celular de uma moça A gente deve ver aí mais uma pessoa viciada, entorpecente Com toda certeza Que pra roubar um celular com 16 anos de uma jovem Olha aí a situação que a gente encontra Que a gente flagra Flagrante do Vanderlei Modesto Quero saber de você que tá em casa O que que você acha? O que que você acha? O que que você acha dessa situação toda? Pode ligar pra cá Não precisa se identificar não 3307-3951 3307-3952 O que que você acha que a população fez? Com o jovem Fez bem, fez certo Não fez, fez errado A gente quer lembrar pra você Que ele tem 16 anos 16 anos Aí você olha e diz assim Ele é, ele é um homem forte A gente tá vendo Já é forte, olha ali Parrudo, né Encorpado E ele foi agredido pela população Você tá vendo aí as imagens De ele tentando correr Se livrar da população E a população indo pra cima Ridando nele com pedaços de pau É pedido Obviamente que foi flagrado Pela população Obviamente que eu vou dizer pra você Que tem do outro lado Que tem duas coisas Duas situações que o Brasil hoje não adota E que eu sou favorável Vou dizer pra você Pra você poder ligar pra mim Que eu quero saber a sua opinião também Você é favorável A diminuição da maioridade penal Hoje a maioridade penal são 18 anos Né? Você pode Você é favorável A diminuição dessa maioridade penal Ou seja Que a maioridade penal Seja agora aí A partir dos 16 anos Dos 17 anos E não aos 18 anos Sou favorável sim A diminuição da maioridade penal Digo por quê? Posso dizer diretor Por que eu sou favorável? Sou favorável Porque o jovem de hoje É muito mais instruído E amadurece muito mais rápido Do que o jovem lá do código penal De 1946 Se eu não me engano Nosso código penal de 1946 Alguma coisa assim E aí eu sou favorável Porque o jovem lá da década de 40 Da década de 50 Da década de 30 Não é o mesmo jovem de hoje Com informações online simultâneas Aconteceu na mesma hora A gente tá sabendo Primeiro ponto que eu sou favorável Segundo ponto que eu sou favorável E que tem que se mudar Aqui no nosso Brasil A prisão perpétua Esse rapaz Que você tá vendo aí nas imagens Tem 16 anos Não sei se ele é envolvido com drogas Ou se ele é usuário de drogas Eu penso que sim Porque nenhum jovem de 16 anos Que tem uma vida Uma família organizada Vai roubar um celular Do nada Normalmente rouba Pra transformar em droga Pra ir lá pra boca de fuma E comprar droga Então o traficante Tem que estar aonde? Na cadeia Márcia Por quanto tempo? Pelos 30 anos previstos No nosso código penal? Porque você sabe Que aqui no Brasil Ninguém fica preso Por mais do que 30 anos Não A vida toda Todo traficante Tem que ficar preso A vida toda Márcia Não Aquele que É quanto mais Que não quer mudar Que nunca vai mudar Que coordena o tráfico de drogas Se intitula Se intitula liderança Liderança de tráfico de drogas E não quer mudar Nunca na vida É esse que tem que ficar Sim A vida toda Preso 11 horas e 9 minutos E você que está em casa? O que você acha? O que você acha? Você é favorável A prisão perpétua? Você é favorável A diminuição Da maioridade penal? 33073951 33073952 Deixa eu dizer uma coisa pra você Pra você Vou falar uma coisa pra você Você que é adolescente Que a mãe está chorando Está tentando te castigar Está te botando de castigo em casa E você insiste em ir lá pra boca de fumo Comprar droga Você é menino ou menina Porque infelizmente as mulheres agora também Estão dominando a criminalidade Estão dominando aí O tráfico de drogas A bandidagem Saia disso A vida aqui do lado de fora É difícil A vida aqui Pra quem trabalha É difícil? É Eu acordo 5 horas da manhã Todos os dias Para que, Márcia? Que tu acorda? Acordo pra estudar Acordo pra ler Acordo pra fazer minha meditação Qual é o fim Que você quer? Você quer apanhar até morrer? Esse aqui escapou Escapou de ser linchado Escapou de apanhar até morrer Esse aqui Que você está acompanhando Aqui nas imagens aqui Estou com o retorno aqui na minha frente Por isso que eu estou apontando Aqui nas imagens aqui Escapou de ser linchado Você quer ser preso? Você quer ir pra cadeia E ficar lá dentro da cadeia Na faculdade do crime? É isso que você quer? Você quer passar a vida inteira Desobedecendo a sua mãe E o seu pai Sem respeitar a mãe e pai Pra ser preso E botar a sua mãe numa fila E ficar o dia todo Com o sol lá no coco da sua mãe Que já passou a vida inteira Te sustentando Passou a vida inteira Te criando Tá dizendo pra você Sair dessa vida de criminalidade Dessa vida odiosa Que é o tráfico de drogas O que você quer fazer? Quer ficar nessa vida? Quer morrer na mão da população? Ou quer morrer num tiroteio Com a polícia? Porque tudo isso pode acontecer Ah, você quer ser um traficante De poder? Que poder é esse? Porque tem um bocado De traficante poderoso Que tá preso lá em Catanduvas E aí? E aí? Então vai lá no Facebook Comenta Daqui a pouco eu vou lá pro Facebook Pra saber qual é a sua opinião Lá no Facebook E daqui a pouco Eu quero receber também Sua ligação Pra saber o que você Quer dizer pra gente Sobre pena de prisão perpétua E também A diminuição da maioridade penal Mas a gente para o que tá fazendo Porque tem um telespectador Na linha do programa Da comunidade A ligação vem lá Do Jesus Me Deu E ele quer falar de outro assunto A gente para pra poder conversar O assunto que o telespectador quer Alô? Alô? Olá, tudo bem? Oi, Márcia Oi, tô lhe ouvindo bem O que você traz pra gente aí Do Jesus Me Deu? Não precisa se identificar Pode falar É assim Já é a segunda vez Que a casa da minha filha É assaltada Entendeu? Só que essa segunda vez Agora Pegaram as crianças E fizeram o refém Putaram arma na cabeça Das crianças As crianças Estão com salmo Realizando o negócio É a segunda vez Que assalta a casa da minha filha Ele leva tudo E ele Além de lhe roubar E ainda faz graça Para as crianças ainda Quando foi isso? Quando foi isso? Isso foi agora Esse mês que passou O mês de julho Entendeu? Foi a segunda vez Que assaltaram a casa dela A primeira vez que assaltaram A primeira vez que assaltaram A casa dela Não tinha ninguém Na casa E agora Na segunda vez Agora Já estavam as crianças E eles fizeram o refém Era um casal Que estava numa moto E levaram Se eles puderam Casal Mulher Metida também 11 horas e 12 minutos E as crianças De recém Trancaram no quarto E fazendo graça Toda violência Com toda violência Obrigada pela participação Da telespectadora Ivan Pega direitinho o contato dela E vamos saber direito Eu não ouvi Quando foi o assalto A que ela está se referindo Se referindo Mas inclusive Fizeram crianças Reféns E olha Eu falei pra você Sobre a mulherada Também envolvida na criminalidade Um casal Um homem e uma mulher Porque toda vez Eles colocam uma mulher Pra tentar despistar Mas a gente tem que ficar De olho aberto Não tem mais Essa história De mulher inocente Infelizmente Mulher também pode ser Criminosa Infelizmente São 11 horas e 13 minutos Você viu as imagens Que nós trouxemos agora há pouco? As imagens que nós trouxemos Agora há pouco Sobre um adolescente De 16 anos Que foi pego Pela população No São José O Vanderlei Modesto Trouxe pra gente Essa reportagem Trouxe pra gente Essas imagens E a gente vai acompanhar Como é que tudo isso aconteceu Com o Vanderlei Modesto O homem do sapato azul Coloca no ar pra mim Rua Janauacar O bairro de São José Olha só A população acaba de pegar Um vagabundo aqui Um ladrão Tava roubando E o pessoal pegou O bandido aqui Tava roubando? Tava roubando? E a população pegou ele aqui Tava roubando o celular Olha só Bora, sobe, sobe, sobe Tá armado Ele não tá nada Ele tava lá dentro do terminal Só isso Aí ele passou Puxou meu telefone Deixa eu ter o telefone Mostra aqui Tá aqui o telefone dela Ele caiu Quebrou o telefone E a população agora E tá fazendo carinho nele Olha só Olha só Ele caiu ali Segura O ladrão ontem Três horas da manhã Pulou aqui o que tá O terraço aqui da minha mãe Levou todas as cadeiras aqui Daqui de cima Aqui tá horrível Tá horrível São 11 horas e 14 minutos Você que tá acompanhando o programa da comunidade Foi jogado no chão E foi rendido pela população Esse é o destaque que a gente traz pra você No São José Vamos embora aqui pro WhatsApp Saber quais são as notícias de hoje Do pessoal do São José Já é trazendo informação Sobre essa questão que eu trouxe pra você Sou totalmente a favor Da diminuição da maioridade penal Hoje em dia Ninguém é mais inocente Não Aos 13 anos Já sabe muito bem A diferença entre o bem e o mal Eles se aproveitam dessas falhas da lei Pra poder aprontar E inclusive O traficante faz uso Dessa prioridade Desse benefício que o menor tem Pra colocar na mão do menor A criminalidade O que que eles fazem? O que que eles fazem? Eles dizem Envolvem ali o menor Pra poder assumir a responsabilidade Porque sabe que não vai preso São 11 horas e 15 minutos Vamos ao vivo Rapidamente com a Bárbara Mitoso Que tá nesse momento Lá na Delegacia Geral Trazendo já destaques de operação Oi Bárbara Bom dia pra você É isso mesmo Márcia Bom dia pra você Bom dia pra você Que tá ligado aí no programa Agora Nós estamos aqui Na Delegacia Geral Pra acompanhar aqui O balanço Na verdade nós acompanhamos Agora há pouco Teve uma coletiva imprensa Pra falar aí o balanço Da operação Guará Onde 20 pessoas Foram presas 16 em cumprimento De mandado de prisão E 4 em flagrante Todas elas aí Estão envolvidas No massacre Que aconteceu em maio Deste ano No sistema prisional Eu tô aqui Com o diretor Do DRCO O Sinval Barroso Que vai falar um pouquinho Pra gente Sobre essa operação Diretor Como é que aconteceu Toda essa investigação Vocês conseguiram Prender todas essas pessoas Em diferentes estados Inclusive né Perfeitamente Bom dia Marcelo Asmar Bom dia telespectadores Então esse é um trabalho Que a gente desenvolve Com inteligência e coordenação Nesse departamento Desde que assumimos Aqui em 1º de janeiro Sob a gestão Do delegado geral Doutor Lázaro E do secretário de segurança Luiz Mar Bonatis Que tem nos dado A confiança necessária Integral E absoluta No nosso trabalho Nós já nos conhecemos Há mais ou menos 20 anos Então eles resolveram Nos dar essa oportunidade E aqui estamos conduzindo Esse departamento Fazendo o que o departamento De combate ao crime organizado Deve fazer Que é combater o crime organizado Essa facção criminosa Enraizada aqui no Amazon Inicialmente começou Simplesmente aqui na cidade de Manaus Depois foi crescendo Para outros estados do Brasil Mas assim O crime organizado Tem que entender Que ele vai ter um combatente Duro Que é a polícia civil E a polícia civil Está do lado da população Às vezes nos machuca Que algum Meio de comunicação divulgue Duvidando sobre o nosso trabalho Mas a gente não pode expor Realmente o nosso trabalho Que é um trabalho sigiloso É um trabalho de inteligência É um trabalho calado Para a gente poder dar Esse tipo de resposta E em dois meses Nós elucidamos todo o massacre Porque uma coisa É você contabilizar Quanto sobrar dentro de uma cela E os que estão vivos Dizer que foram eles que mataram E está feito um inquérito Isso não é um inquérito Isso não é uma investigação A investigação é descobrir Os mandantes De que forma que foi procedido Todo esse trâmite A trama por trás de tudo isso A morte daquele envolvido Faccionado Que era um pistoleiro Que morreu num dia e no outro Foi o estopim Para acontecer Aquele chamado de Magdiel Magnata E a gente descobriu Todo o contexto Da situação Provamos tudo Na coletiva anterior E agora apresentamos Ao presídio E à justiça Esses presos Para responder Por seus crimes E doutor Teve entre esses presos Familiares Do Zé Roberto O Zé Roberto A Compensa Que é um traficante Muito conhecido Inclusive Na verdade o Zé Roberto Ele tem vários parentes Aqui Alguns deles envolvidos Em tráfico de drogas E o que a gente percebe Que já está acontecendo Um formato de sucessão Dentro dessa facção Então é essa sucessão Que nós estamos agora combatendo E a gente pretende E na próxima fase Continuar no combate Tanto a essa facção Com o da outra Com o mando vermelho Azul O que for Para a gente tanto faz E doutor Também durante a operação Foram apreendidas Uma quantia em dinheiro E também Armas de grosso calibre Durante a operação Nós apreendemos Vários fuzis Revólvers Pistolas Muita munição Principalmente na cidade De Teresina Onde essa facção Já estava bastante enraizada Grande quantidade de droga 40 mil reais em espécie Lá foi preso O maior vulto De faccionados Dentro daquele estado No estado do Maranhão Eles estavam utilizando Então somente de passagem Eles não estavam instalados No Maranhão Mas estavam em fuga No Rio Grande do Norte E em fuga Escondidos também Em Santa Catarina Foram presos Em todos os hotéis Que eles estavam Os hotéis de luxo Que eles estavam Morando nos hotéis de luxo De Santa Catarina E de Rio Grande do Norte Na Praia da Ponta Negra Muito obrigada Pelas informações Viu doutor Então Márcio Olha só Essas são aí As palavras Do diretor Do DRCO Desse departamento De combate Ao crime organizado Onde foi feita Essa operação Foi deflagrada Na verdade No dia 26 Na última sexta-feira E várias pessoas Foram presas Envolvidas Nesse massacre Que foi aí Realmente terrível No dia 26 E 27 De maio deste ano Então Márcio Qualquer momento Nós voltamos Com mais informações Aí No programa Agora Volto com você Obrigada Bárbara Mitoso Que traz os destaques Para a gente Da operação Da delegacia De repressão Ao crime organizado Parabéns A toda a equipe De investigação Do DRCO É importante A DRCO Que é o departamento Ou delegacia Eu quero dar os parabéns Para toda a equipe De investigação Sob o comando aí Do diretor Inclusive Salva de palmas Para todos os policiais civis Que trabalham Intensamente E vão de encontro Com a criminalidade Vão lá Olha Bater de frente Enquanto a gente Corre a léguas Eles estão lá Correndo em direção A criminalidade Para combater A criminalidade Olha A gente estava falando Agora há pouco Sobre a redução Da maioridade penal Inclusive me manifestei Já dizendo aqui Que sou favorável A redução da maioridade penal Desde que fique comprovado Por meio de uma série De estudos e tal E tal Que aquela pessoa Sabia exatamente O que estava fazendo A gente trouxe para você As imagens que você está Acompanhando agora Desse menor De 16 anos Que foi agredido Pela população Porque estava roubando Uma moça Lá no São José E a gente tem Telespectador Na linha do programa Da comunidade Eu vou conversar Com ele agora E o telespectador Vai me dizer É favorável Ou é contra A diminuição Da maioridade penal Alô Hoje Estou lhe ouvindo Diga para mim É favorável ou contra Bom dia Bom dia Eu estou dizendo para você Ele pensa assim Ele pensa assim Que menor De idade Ele tem que responder Pelo seu ato E não pela sua ação E tem muita gente Que às vezes Principalmente pessoas Que não são do bem Principalmente deputados Eu vou até falar São deputados Entre aspas Que defendem Às vezes O direito Da criança E do adolescente Mas eu penso assim Que direito Direito É para o cidadão De bem Direito É para a criança E adolescente Que é filho Do cidadão De bem E não aquele adolescente Que está na rua Vendendo droga Que está na rua Assaltando Um pai de família Que está na rua Espancando Às vezes Uma outra criança Que está fazendo Coisas erradas Hoje em dia Infelizmente A realidade É essa Para piorar Tem muitos pais E isso serve até de aviso Que é a triste realidade Atual Tem muitos pais Que às vezes Façam a mão Na cabeça do filho Às vezes Se ele traz Alguma coisa Da rua Que todo mundo É ciente disso Mas parece que Infelizmente Às vezes As pessoas esquecem Hoje em dia Os bons costumes De cobrar Do filho Se ele trazer Não importa Pode ser até Uma pedra Que não tem valor Mas tem que perguntar Por que veio Da onde veio Da onde pegou Com quem estava Hoje em dia A gente não vê mais Essa tradição Hoje em dia As pessoas Querem ser radicais Mas elas querem ser radicais E ao mesmo tempo liberais Dando liberdade Aliás Até demais Então a gente A gente vê a triste realidade De parte Às vezes A coisa A coisa Não tem todos É claro Porque a maioria Principalmente os de dente São totalmente contra Então Eu digo assim Que tem que ter redução De minoridade Sim Tem que ter sim O menor E tem que responder Pelo seu ato E não pela 12 horas e 23 minutos Obrigada pela participação Do telespectador Que está falando comigo agora Dizendo que tem sim Que tem redução Da maioridade Vamos conversar sobre Os Estados Unidos Todo mundo fala Que os Estados Unidos Eu sou e tal Todo brasileiro quer ir pra lá Hoje os Estados Unidos Vivem a menor taxa de desemprego Da história 3% Só 3% da população Está desempregada Lá nos Estados Unidos Os Estados Unidos São A gente diz São um país Porque os Estados São independentes Que tem Trata o menor Dependendo do seu discernimento Como adulto Vai algemado E pode inclusive Ir pra pena Pro corredor da morte Inclusive Tá O menor lá Com 12 anos Com 13 anos Com 14 anos E lá também tem pena de morte É um país Super desenvolvido A economia tá ok Com o Donald Trump Que todo mundo falava mal Que era louco e tal Mas tá lá A economia desenvolvida Pros americanos Tá tudo ótimo Vambora aqui Pro nosso WhatsApp Pra saber O que eles estão dizendo Pra gente Olá, bom dia Com relação ao jovem Sendo agredido por populares Minha opinião Não é certa a população Fazer isso Mas por outro lado Estamos cansados De ver a polícia Prender E a justiça soltar Na audiência de custódia Vamos falar disso aqui Vamos falar disso aqui Não vou deixar passar isso aqui Concordo com a telespectadora Sempre concordei com isso Ivan, inclusive Vive brigando comigo aqui No meu ponto No meu ouvido Dizendo que eu não posso Falar isso Não concordo Com a população Batendo Mas realmente A população Está cansada Só que quem solta Não é a justiça Quem solta É a lei Vamos esclarecer isso Porque o telespectador Do programa da comunidade É um telespectador Bem informado O magistrado Aplica o que está Na lei Vambora Dar responsabilidade A quem tem responsabilidade Quem faz a lei? Quem que faz a lei? Poder legislativo Eu estou falando agora De redução da maioridade E estou falando agora Da implementação Da prisão perpétua Prisão perpétua Cáusula pétrea Da nossa Constituição É uma dor de cabeça Para mudar Redução da maioridade penal É o juiz que faz isso? É o juiz que faz isso? É o juiz que reduz A maioridade penal? É o juiz? Foi o juiz que inventou A audiência de custódia? Foi o juiz que Disse lá Olha, eu vou começar A aplicar aqui A audiência de custódia Tá bom? Eu quero fazer isso Foi o juiz que fez isso Minha gente? Foi o juiz? Quem foi que fez? Quem foi que fez? Você que é telespectador Do programa da comunidade Telespectador do agora E é um cabra inteligente Quem foi que implementou A lei De que agora Tem que ter a audiência De custódia? Foi o juiz que inventou isso? Quem que faz a lei No Brasil? Quem é que faz a lei? Quem é que faz a lei Que aplica Que o juiz aplica Lá no gabinete dele? E que tem que soltar lá Porque tá cumprindo lá a pena Tem lá um terço Tem a progressão do regime Isso é lei Quem faz a lei É o poder legislativo Quem faz a lei É o deputado federal Quem faz a lei É o senador da república Então vambora Então vambora parar de culpar A justiça Pelo que tá na lei Quem faz a lei É o poder legislativo Se tem alguma coisa errada Com a justiça Que tá aplicando a lei De quem é o erro? De quem é o erro? É do poder legislativo Quem que escolhe o poder legislativo? É o deputado federal? Senador? Aqui no estado Deputado estadual? No município? O vereador? Quem escolhe o poder legislativo? Eu escolho Rui que tá aqui atrás dessa câmera Balança a câmera Rui Escolhe Daniel Barbosa Que tá na câmera móvel Aqui na Graça Grua Quem é? Que escolhe Balança a câmera Daniel Daniel Barbosa Que escolhe Quem escolhe aqui? O Leão Leão que tá aí? É tu Leão? Leão que escolhe Nós escolhemos o poder legislativo Para de culpar Por meio do voto Na urna Inclusive ano que vem tem eleição Pra prefeito Pra vereador Então vamos parar de culpar a justiça Não é a justiça que solta Quem solta é a lei O juiz só aplica o que tá na lei Vamos lá pro centro da cidade Tem telespectador na linha do programa da comunidade 11h28 Alô Alô Pode falar o que você traz pra gente aí do centro da cidade Telespectador Grande Márcia Eu quero dizer pra você o seguinte Que esse negócio de reduzir a lei É muito relativo Porque Por exemplo Na Inglaterra Não existe esse negócio De o menor ter 16, 14 Não Lá matou Se for menor Vai responder pro seu crime Vai preso Quando alcança a maioridade Aí eles transferem do presídio Onde está pro presídio De maioridade Então é muito relativo isso Eu acho que não tem negócio de ser de 16 Porque se vai pra 16 Vão usar o de 15 O de 14 Pra fazer o que esse de menor Não tá fazendo Então Eu sou Pavorável Que essa realidade Seja reduzida Mas independente de ser 14 De ser 13 De ser 16 Porque Quem mata Tem vários lá naquela Fazenda de Esperança Tem vários que mataram Com 13 anos de idade Quando o Gilberto Nessio Criou aquela Fazenda da Esperança Visitei lá O mais perigoso Tinha 12 anos de idade Já tinha matado 13 E o pior Se você perguntar Se ele sabe se tá errado Ou se não tá errado Ele vai dizer Eu sei que tá errado Eu matei mesmo Não entende o valor da vida E aí tem gente Que inclusive desenvolve Algumas doenças mentais Desde a tenra idade E é óbvio Que o psiquiatra Precisa avaliar O psicólogo Precisa avaliar O discernimento De cada uma Dessas pessoas Infelizmente Tem criança Que tem um discernimento Então a gente Já traz aí Essa situação toda Pra você avaliar Aqui veio a participação Do telespectador Obrigada pelo telespectador Que fala com a gente No centro da cidade Dizendo que Na Inglaterra Não tem esse negócio De menor de idade Fez o mal Vai ser julgado Pelo mal que fez Vai ser julgado Pelo mal que fez Quando nós mudarmos A nossa legislação A gente vai começar A entender Que muitos dos crimes Que acontecem por aí Vão deixar de acontecer Obviamente que nós Precisamos também Mudar as políticas Públicas sociais De educação Mudar a política Pública social De atendimento Controlar a entrada E saída Daquelas pessoas Que querem vir Para o Brasil Para poder trabalhar E progredir Daquelas pessoas Que querem trazer A mazela Dentro do coração Delas Junto com elas Como nós já mostramos Várias vezes aqui Então se você tem Um filho Que é menor de idade Se você tem Se você que é menor de idade Está assistindo aqui O programa da comunidade Achando que não vai ter nada Na sua vida Vai ter Um dia vai acontecer O que é de pior Se você que tem aí 15 anos É 6 anos 14 anos Está assistindo O programa da comunidade Acha que nunca pode acontecer Nada de ruim com você Vai acontecer Pode pegar uma peia na rua Porque quem não apanha em casa Apanha na rua Não estou dizendo Que sou favorável Mas vai acontecer Como a gente está acompanhando Aqui nas imagens 16 anos Nós não estamos falando De um menor de 17 anos 8 meses Ou 9 meses 10 meses Não Nós estamos falando De um menor de idade De 16 anos Que levou uma surra de pau Olha o pau aí na mão Olha aí O porrete na mão Das pessoas Levou uma surra de pau Lá no São José Porque roubou Um celular De uma moça Você que está aí Do outro lado Acompanhando o programa Da comunidade São 11 horas e 31 minutos Tem telespectador Você que está aí Do outro lado Acompanhando a gente Pode ligar para a gente 3307-3951 3307-3952 Quero atender Telespectador Marinha do programa Da comunidade Vai trazer agora Participar do nosso programa E falando ainda Sobre esse assunto Do adolescente Alô telespectador Pode falar comigo Alô Pode dizer Estou lhe ouvindo Eu sou a favor Dessa questão Dessa questão Que está sendo Da pergunta Eu estou assistindo você Agora o problema É que nós podemos Comparar Um país Terceiro mundo O caso nosso Do Brasil Com um país Primeiro mundo Nós somos terceiros Agora o debate Importantíssimo Que você está colocando Eu estou ouvindo você A questão Você coloca a responsabilidade Da polícia E no judiciário Não é A gente vota mal Vota mal Aí depois fica colocando A culpa no judiciário Que vende o bandido E depois volta Mas a culpa é do eleitor Amanhã é o ano que vem De eleição Você está colocando aí E aí O que vai acontecer Os caras vão votar Mal Vão votar no terceiro errado Vão vender seu voto Pelo frango Pelo pacote de droga Aí depois estão colocando culpa Entendeu No judiciário Essa que é a realidade E nós temos que ter Uma lei compatível Com a realidade De nosso país Nós não podemos inventar O que é que está lá Nos Estados Unidos Nos Estados Unidos O que está no Brasil É no Brasil Nós temos que melhorar As condições Políticas E conceitos de povo Brasileiro Para votar certo É isso que eu vou ler É votar certo Concordo com o senhor Concordo com o senhor Qual é o bairro dele Qual é o seu bairro Petrópolis Fala com a gente De Petrópolis 11 horas e 33 minutos Pode dizer o nome Diretor Não tem problema não Posso dizer teu nome Edilson 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 Você está correto Em gênero Número e grau E por isso Eu disse aqui Tem que trabalhar As políticas públicas Olha lá Eu falei isso aqui Antes de entrar com o Edilson Por isso que eu falei Quero falar com o Edilson Que o Edilson está dizendo aqui Que não concorda Mas o Edilson fez uma ressalva Tem que melhorar As políticas públicas Sociais De educação As políticas públicas sociais As políticas públicas de educação Saúde Para poder trabalhar A uma legislação mais pesada É um trabalho conjunto Tem que trabalhar todo mundo Obrigada Edilson Pela participação 11 e 33 Sai de Petrópolis Vai para onde? Zona Oeste Compensa Vem cá Compensa Obrigada pela audiência Obrigada para todo mundo Que está ligando para cá E participando desse problema Desse assunto polêmico Que a gente está lidando hoje aqui Mas quem é telespectador Do programa Não corre da polêmica Quem assistiu agora E quem está aqui do outro lado Também não corre da polêmica Eu gosto de uma polêmica Corta aqui para o Daniel Eu gosto de uma polêmica Vamos falar com o telespectador 11 e 34 Alô 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 Bom dia Está tudo bem aí na compensa? Bom dia Márcia Um prazer te assistir Márcia É o Francisco da compensa Francisco? É Francisco o prazer é todo meu De receber a sua ligação Porque ninguém me liga Márcia é legal isso aí Márcia E o Francisco me liga Vai Francisco Fala É legal A pessoa tem que cobrar os poderes Executivo e legislativo Legislativo também são culpados Senadores, deputados federais Entendeu? O culpado Eles gastam muito Márcia E não cumpre a lei Você elege eles Aí quando eles estão lá Estão no poder e some Eles só se lembram da gente Do povo Quando eles vão ser eleitos Entendeu? Eles correm atrás E só Eles têm que colocar ali na casa Nosso país O governo gasta muito Nós estamos 514 deputados federais Está errado Está errado O governo gasta muito Entendeu? E eles têm que cumprir a lei A idade penal E não tem que baixar Parabéns Entendeu? Obrigada O nosso povo O nosso povo Ele tem que assistir televisão Ele tem que assistir televisão O povo brasileiro tem que assistir televisão Fala Francisco Alô? Tá bom Francisco Obrigada Olha aí O povo brasileiro tem que assistir a TV em tempo Assistir jornais da TV em tempo Assistiu agora 11h35 Vamos para a cidade de novo Alô? Alô? Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Antônio Obrigada pela audiência Viu? Você é a audiência total Neste horário Você e o Namira Como é que é a história? Você e o programa Namira A audiência total no horário Obrigada Luiz Rodrigues É que o Luiz Rodrigues Acaba o programa Já vai para a rua Para fazer reportagem Para vocês que estão em casa Viu? Obrigada pela audiência Querido, eu quero te falar o seguinte Esse tema sobre a redução da maioridade penal Já tramita há muito tempo no No Congresso Isso Sendo que Esse é o projeto do Magno Malta Sendo que Como o Congresso não se debruça nesse assunto Aí fica Fica nessa O povo falecendo com esses menores Cometendo crimes Aí fica a missão de quem? Do STF Sabemos a lambança que o STF faz A lambança que o STF anda fazendo Então Eu concordo com a redução da maioridade penal Porque Crime de onda Tem que se perder Perde-se Perde-se a maioridade Crime de onda E de acordo com o tipo de crime Tudo bem Que pague por sua pena Mas não Mas crime de onda Eu concordo que Perde-se a maioridade penal É só isso mesmo Obrigada 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 pela participação Muito obrigada por ter ligado aqui A gente já vai formando aqui Nosso conceito A gente precisa ouvir as opiniões Deixa eu dizer uma coisa pra você Que o Ivan acabou de me lembrar Acabou de dizer aqui no meu ouvido Lá nos Estados Unidos Lá nos Estados Unidos No Rio de Janeiro Lá no morro Lá no tráfico Lá Eles pagam faculdade de direito Para os traficantes Para que eles virem os advogados Do tribunal do crime Ou seja Vão ser advogados Para poder soltar Os grandes traficantes E as pessoas envolvidas No tráfico de drogas Porque o crime É organizado Tu tá pensando que o crime é bagunçado? O crime é organizado É por isso que a polícia Nesse trabalho todo Não consegue desmontar E desmantelar O que é o tráfico de drogas São 11 horas e 38 minutos Olha que outro adolescente aqui gente Olha a notícia que eu vou trazer Pra você que tá aí do outro lado Olha a notícia que eu vou trazer Pra você que tá aí do outro lado Olha só essa notícia Um adolescente foi detido Suspeito de assaltar De assaltar um posto de combustíveis Foi na zona norte de Manaus Ele foi capturado pela polícia Depois de cair Da motocicleta que pilotava E ao ver uma barreira Policial da operação Catraca 11h38 Valdir Adriano traz os detalhes Da motocicleta Ficaram apenas os prejuízos Ao proprietário Ele relembra Como o veículo Foi tomado de assalto Na tarde anterior Eu tava fazendo cobrança Na casa de um cliente Que eu trabalho com cobrança Bati no portão Quando bati a primeira vez Aí depois Tornei e batei novamente Quando eu bati a segunda vez Eu já ouvi O rapaz falar do lado Passa a chave da moto E o celular Aí eu peguei Entreguei a chave da moto Ele jogou a chave pro outro Que já tava lá na moto Aí ele disse assim Passa o celular Eu disse Não tem celular não Quando eu disse Não tem celular não Aí eu afastei pra trás Os criminosos tinham acabado De assaltar um posto De combustíveis Na avenida 7 de maio No Santa Telvina Eles estavam em fuga Pela avenida Torquato Tapajós Quando perderam o controle Da motocicleta Em que estavam Eles avistaram Uma barreira policial E bateram contra um poste Se ferindo Um deles Ainda conseguiu Fugir da polícia A princípio Os policiais pensaram Se tratar de um acidente De trânsito Mas ao verem A fuga dos suspeitos Perceberam se tratar Dos mesmos infratores Do posto Passaram a ouvir Na via rádio Pelos teópis Informando que houve Um assalto A mesma característica Uma MT preta Com dois ocupantes Com a camisa Do Flamengo Que tava portando a arma Um simulado Como o menor Ficou bastante machucado Foi preciso levá-lo A esta unidade hospitalar Da zona centro-oeste Da capital Ele estava em posse Desta arma de brinquedo Similar a uma pistola O jovem foi indiciado Por ação análoga Ao crime de roubo Menor é apreendido Menor é apreendido Menor não é detido Menor não é preso Menor é apreendido A gente acompanha Que o menor não tem coragem Quando vê a polícia Viu a operação catraca Operação catraca Pra você que tem do outro lado É uma operação Que tá circulando Na cidade toda Onde a polícia Faz uma barricada E para os ônibus Pra poder coibir A violência Dentro dos ônibus E os assaltos Dentro dos ônibus E a gente viu O menor chegando lá E o menor Caiu do cavalo Ou da moto 11h40 Vamos embora pro João Paulo Tem mais telespectador Na linha do programa Da comunidade Pra falar do assunto Que eu joguei nos peitos De vocês Sem combinar Com a direção aqui A direção entrou Na minha onda E eu joguei o assunto Nos peitos de vocês Que é Redução da maioridade Sim ou não Telespectador na linha Alô Alô Tudo bem com a senhora Falando com a gente Lá do João Paulo Tudo bem O que a senhora Traz pra gente Eu sou a favor Também da diminuição Da menoridade Porque hoje O jovem Hoje o jovem De 14 anos Já sabe o que faz Hoje As meninas Hoje não obedecem Pai e mãe Então Se tivesse Eu tô lhe ouvindo Alô Tô lhe ouvindo Se tivesse A prisão Perpétua Eu tenho certeza Que não existia Tanto traficante Aliciando Crianças Então Eu sou a favor Dona Maria Falando do João Paulo Obrigada Salva de palmas Pra Dona Maria Pega a ligação Da Dona Maria Presta atenção Que a voz do povo É a voz de Deus Larga lá No Facebook Vamos ouve Facebook Agora Enquete Vou olhar o WhatsApp Enquete no Facebook Diminuição Da maioridade penal Sim ou não Enquete pra jogar agora Se vira aí Vai Vamos pro WhatsApp Tem telespectador Aqui participando Com a gente Também pelo WhatsApp Bom dia Márcia Sou sim a favor Da diminuição Da maioridade penal E outra Márcia Às vezes vamos atrás De cursos Para os nossos jovens E eles dizem Ah É de menor Não pode Então quer dizer Que de menor Pode fazer tudo Que é ruim Mas Curso E trabalho Não Às vezes essa justiça Não colabora Não é justiça Minha gente É legislação É o poder legislativo Vamos entender Vamos entender Vai ter que aprender Vai ter que aprender Porque a gente precisa cobrar A gente tem que cobrar De quem deve Vai ter eleição ano que vem Ivan Ivan tá aqui Olha porque Tu sabe que às vezes Eu brinco com Ivan Aqui no programa Presta atenção Ivan às vezes Eu brinco com o programa Ivan pega o microfone aí Ivan Pega o microfone Me diz tua opinião Pega o microfone Tá aqui a TV Vai pegar o microfone Ivan tá brigando comigo O que? Presta atenção no que o Ivan tá brigando comigo Põe o Ivan no ar Põe o Ivan no ar Bora, bora, bora Põe o Ivan no ar Põe o Ivan no ar Ivanildo, ó Ivanildo, ó Ivanildo, tá brigando comigo aqui Porque eu tô falando do poder legislativo Ivanildo, eu tenho que dizer pro pessoal Que quem manda é o poder legislativo Ivanildo Quando é pra fazer a lei, Ivan É Ivan, né Ivanildo Só que eu penso que não pode ficar Só falando já Não é lua, lei, justiça Justiça Eu também concordo com tudo isso O menor, ele tem Ele sabe o que ele faz Eu já fui menor de idade Então Essa questão da lei Que foi lá feita naquela época O Rio de Janeiro é dessa forma Como você tava falando Agora há pouco Então eu sou a favor Olha o tamanho desse garoto Esse garoto sabe o que ele tá fazendo Sabe o que ele tá fazendo coisa de errado Tanto é que ele sabe Dentro desse processo todo aí E outra Eu não sou a favor De que Dessa violência toda Mas A gente para e fica pensando Não O O cidadão não tem mais Não tem mais Ele tá cansado Prisão perpétua Ivan, Ivan, a cimenta É contra ou a favor? Eu sou a favor da prisão perpétua também Eu sou a favor da pena de morte Presta atenção Pena de morte eu não sou a favor Isso é uma polêmica que ele vive Esse homem, viu? É prisão perpétua Para ele vir dizer Que ele é a favor da pena de morte Esse homem vive uma polêmica Não sou a favor da pena de morte Ah, não é? Não sou a favor da pena de morte Pelo amor Eu já ia dizer O que é isso, Ivanildo? Não, não sou a favor da pena de morte Eu também não sou a favor da pena de morte Só que assim É uma reação em cadeia, né? Ah, prisão perpétua Eu preciso melhorar presídio Ah, eu preciso tirar o menor Dessa Desse acesso à criminalidade Eu preciso melhorar a escola Eu preciso melhorar a educação Eu preciso melhorar o trabalho Eu preciso melhorar uma série de coisas Que vai uma reação em cadeia Estava ali E você, telespectador É primordial nisso aqui É por isso que eu abro o telefone Para você É por isso que eu abro o WhatsApp Para você Sem você A gente não faz a opinião De ninguém Sem é você Sem você A gente não faz a opinião De ninguém 11 horas e 46 minutos Eu estava agora há pouco Chamei a Bárbara Mitoso Que está trazendo ali Uma operação Resultado de uma operação Olha isso Ela vai trazer outro caso Bárbara Mitoso vai trazer o caso De um escrivão que foi atingido Durante o assalto Ela vai explicar para a gente melhor Bárbara, é contigo? Olha só, Marcia Esse crime aconteceu Na noite de ontem Ali na Avenida Carvalho Leal No bairro Cachoeirinha O carro da escrivã Da polícia civil Que ela preferiu Não ser identificada E foi levado por dois assaltantes Eles estavam armados E no momento ali da ação Populares que estavam próximo Conseguiram acionar a polícia Uma viatura que estava fazendo Patrulhamento ali próximo Foi parada por esses populares E aí desde esse momento Começou uma perseguição policial Os policiais seguiram esses assaltantes Por várias ruas ali Da zona sul da capital Chegando até o bairro Betânia Olha só o quanto que foi percorrido aí Um perigo para a sociedade Inclusive teve tiroteio nessa perseguição E o carro só parou Quando ele colidiu com outros dois veículos Ali no bairro Betânia Um dos assaltantes O Paulo Henrique De 20 anos Ele foi preso Mas o comparsa dele Conseguiu fugir Inclusive levando aí A arma que foi utilizada no assalto E nesse tiroteio Ele não teve Não foi identificado Viu Márcia Volto com você no estúdio Obrigada Bárbara Mitoso Acabou com o carro Gente da pobre da escrivã Meu Deus do céu Acabou com o carro da escrivã Olha só isso aí Mais um destaque Que a Bárbara Mitoso Traz para a gente Ela que ainda está ao vivo Lá na delegacia geral Agora trouxe informações Sobre a operação da polícia civil E agora traz notícias para a gente Sobre essa perseguição E a bandidagem Errou e errou feio Pegou o carro de uma escrivã De polícia Ela sabe todo Os macetes para se defender Para agir rapidamente E aí Deu no que deu Foi preso Ainda bem São 11 horas e 47 minutos Vamos lá que a gente tem esfirra Aqui no programa da comunidade Já entendi Por que tu não queres ir Passa um batom e se vira Emerson Santos Daqui a pouco chega aqui Mas eu vou trazer para você Esfira Mania Que é a melhor esfirra de Manaus A melhor esfirra de Manaus E você vai ganhar um super combo Daqui a pouco a Letícia Vai explicar para você Como é que vai fazer Tá bom Enquanto você liga Para participar do combo Da Esfira Mania Eu chamo Emerson Santos Com uma dica para você Vai Emerson Zé Márcia Hoje Quinta-feira É um excelente dia Para você não perder A oportunidade De economizar Gustavo Tudo bem Bom dia Emerson Bom dia Quem está aqui em casa Homem sem decoro É construção É reforma Mas também é decoração Vamos mostrar para você Que está de casa Olha Esses lindos modelos Que você poderá comprar Hoje mesmo São mais de 100 opções De luzes De luminárias De pendentes Arandelas Refletores Lâmpadas também E tudo num preço Muito bacana Emerson Aqui na loja Homem sem decoro Você passa tudo Em até 12 vezes Sem juros E a gente já está Aceitando o Alvancage Também Isso mesmo Olha que cada peça linda Para você ter na sua casa Está reformando Está construindo Então pendentes Olha gente Vou te falar Um modelo apaixonante Muito bacana Muito bonito E olha Aqui atrás A gente tem Essa arandela Colorida Vamos mostrar Essa aí Essa mesmo Olha que linda E tudo a partir De 49,90 Então você tem que Vim aqui E conferir Aqui no mês A gente está A gente está Com uma promoção Ótima de luminária De emergência Essa luminária De emergência LED 30 LEDs 9,90 Tira 9,90 9,90 E essa Lâmpada de emergência Que você vai encontrar Aqui Era 16,50 Por 9,90 Agora senhoras e senhores Piso Está precisando de piso Para sua casa Para sua reforma Para o seu banheiro Para sua cozinha Enfim Chegou no lugar certo E uma promoção Imbatível A partir de 13,90 Nossos pisos Revestimentos São mais de 150 opções Então cliente Home Center Coroado Ele sempre vai ter Variedade aqui na loja Emerson Maravilha Horário de funcionamento Novo horário de funcionamento De segunda a sexta Das 8 Até as 17,30 Sábado das 8 Até as 17 E domingo Das 8 Até meio dia Não tem como Vim aqui na loja Telefone para contato 21,21 77,88 Emerson Maravilha 12 vezes nos cartões Corre pra cá Volte contigo Marcia E daqui a pouco Mais ofertas e promoções Ao vivo Obrigada Emerson A gente vai trazer agora Para você Destaque de mais Um passo Da operação Maus Caminhos Na semana passada Teve a operação Vertex E hoje a Polícia Federal Amanheceu mais um dia Trazendo mais um braço Da operação Maus Caminhos E foi atuar Lá na praça Lá no Parque 10 A gente vai trazer os detalhes Com a Mariana Rocha Que conta pra gente Oi Mariana É isso mesmo A operação Vertex Que é um desdobramento Da Maus Caminhos Que investiga O desvio de verbas Da saúde pública Do estado do Amazonas Foi novamente Deflagrada Na manhã Desta quinta-feira Segundo informações Da Polícia Federal Foram cumpridos Dois mandados de prisão E também dois mandados De busca e apreensão Um desses mandados De busca e apreensão Nós conseguimos acompanhar Nas primeiras horas Da manhã De hoje Em um condomínio De luxo Lá no bairro Parque 10 Na zona centro-sul De Manaus Onde seria aí Um dos apartamentos Do irmão do senador Omar Aziz Amin Aziz Nós vimos aí Que dois policiais federais Junto com o advogado Da ex-primeira-dama Négime Aziz Deixaram aí O condomínio Poucas horas Depois de APF Ter entrado Nesse apartamento Também com uma pasta Em mãos Estavam os policiais federais Fruto aí Desse mandado De busca e apreensão Em um dos apartamentos Aí Do irmão Do senador Omar Aziz Amin Aziz Aqui na Polícia Federal Não houve ainda Nenhum tipo de informação O que se sabe É que Possivelmente À tarde O delegado Alexandre Teixeira Que está à frente Aí dessa operação Irá falar com a imprensa Aí teremos Novas informações Inclusive os nomes Das prisões Das pessoas Que foram presas Aí Nesses mandados Cumpridos hoje Pela Polícia Federal E olha Ainda sobre a Maus Caminhos Nesta quarta-feira A juíza federal Ana Paula Serizawa Condenou o médico Mohamed Mustafa Também A Priscila Coutinho Jennifer Nayara E Edgar Lange Há 28 anos De cadeia E pagamento De multas Aí Que chegam A 1 milhão E 600 Mil reais Eles superfaturaram Contratos Entre o Instituto Novos Caminhos De Mustafá Com a empresa Ita Serviços De Lange Que prestava serviços De lavanderia Numa unidade De pronto atendimento Administrada Pelos Novos Caminhos Aí pela empresa Novos Caminhos Lá no município De Itabatinga No interior Do estado Do Amazonas A gente continua Aqui na sede Da Polícia Federal Para acompanhar Aí esse desdobramento Da operação Maus Caminhos Nesta quinta-feira Eu volto com você No estúdio Obrigada Mariana Rocha A gente está trazendo Para você Que tem do outro lado O balanço Da operação Maus Caminhos E todos os desdobramentos Da operação Maus Caminhos A gente fica ligado Com você Porque outras informações Às 6h15 No Jornal em Tempo Acabou por aí A polícia Liga essa sirene Olha só Olha só essa história Um motorista De transporte Por aplicativo Foi ameaçado Com uma faca Estrangulado Por três bonitas Três mulheres Jovens Que anunciaram Um assalto Já no fim Do percurso Lá para a banda Do bairro São Francisco Ele conseguiu sobreviver E ainda conseguiu Render uma das mulheres Vamos acompanhar Com a Samara Maciel As jovens solicitaram O serviço De um motorista De aplicativo Após saírem De uma festa No bairro Santa Etelvina Até o bairro São Francisco Mas ao chegarem Na rua da casa Onde moravam Elas anunciaram Um assalto Durante o assalto As jovens Estrangularam O motorista Com um cinto E apontaram Uma faca Para o pescoço dele Foi nesse momento Que elas roubaram 200 reais Em espécie E os documentos Da vítima Em seguida Elas fugiram Do local Mas o motorista Correu E conseguiu Segurar Uma das mulheres No decorrer do assalto Ele teria detido Uma das infraturas Que no caso Seria a Bruna E aí Quando nós chegamos Até o local A Bruna Indicou Onde Provavelmente A Eduarda Estaria Então nós Deslocamos Até o endereço E lá A gente conseguiu Efetuar a prisão Da Eduarda Em depoimento Eduarda contou A polícia Onde estava Escondidos Pertences Da vítima Na delegacia As suspeitas Negam ter Participação No assalto Foi só uma Que puxou ele Aí a gente Só pegou as coisas Mas você sabia? E ela que levou a carteira A faca Utilizada no crime Ainda não foi Encontrada Bruna Eduarda E Leane Micaele Foram presas Por roubo Qualificado E devem Passar por audiência De custódia Ainda nesta Quinta-feira A terceira Envolvida Andreina De Souza Segue foragida Traz o nome Põe o nome Põe a foto Do remédio Andreina Parece remédio Não parece remédio O nome dessa aí É Andreina Tem 19 anos E passou a vida toda Achando que podia Se dar bem Porque era mulher Em vez de ir trabalhar Tá aí A Andreina É a foragida Também envolvida Na tentativa de assalto Do motorista Lá do aplicativo A mulherada Quer o que? Igualdade A mulherada Quer igualdade Mas não sabe Que pra ter igualdade Tem que trabalhar Igual os homens Ou eu tô errada? Tu não quer ganhar A mesma coisa que o homem? Letícia tá aqui Letícia Tu não quer ganhar A mesma coisa que o homem Quer ganhar? Tem que trabalhar Como o homem trabalha Tu vai querer benesse? Não tem benesse Nesse mundo Ó o pai da Letícia ali Trabalhou a vida toda Igual um cavalo Ou não trabalhou? Olha ali ó Trabalhou igual o cavalo Não trabalhou não, Neto? Letícia tá do lado Letícia fica até Tá, vai Bota pra mim aqui Bota aqui pra mim Eu tava Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Comigo Eu tava Fazendo curso aqui na TV Era nove e meia da noite Liguei pro Esfirramania Pelo amor de Deus Manda comida pra gente Que a gente tá aqui Morrendo de fome Com a Nayana dando curso aqui Fazendo nebulização pra gente Quem atendeu o telefone? Quem atendeu? Letícia 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 atendeu o telefone Nove da noite Atendendo o telefone Lá do Esfirramania E aí vem as três As três ali bonita E quer ficar só na maciota Sem trabalhar Tá ali Letícia Quantos anos Letícia tu tem? 16 anos Letícia Salva de palmas para Letícia É a Letícia sim Que tem o livre-arbítrio dela Vai na cima Pega o microfone Vai pegar o microfone Vai repetir o que tu acabou De falar pra mim aqui agora Tu acabou de falar de livre-arbítrio Tu vai falar pra mim Tu vai pegar esse microfone Pega o microfone Repete pra mim O que tu falou agora Márcia Não é só a Letícia É a criação É o pai Que tá ali Vigiando Tá lá O tempo todo Proibendo o que o filho Tá fazendo Eu brigo com o Ivão Eu não posso também Olha volta aqui Volta aqui Volta aqui Volto Volto Olha pra mim aí Eu não posso jogar A responsabilidade Só na mão do jovem Tem o pai Tem a mãe Tem o irmão Mas a gente acabou de falar Tem a família A gente acabou de falar Que o jovem De 16 anos lá Podia ter escolhido Ir pra escola Ele tem o livre-arbítrio dele Letícia tem o livre-arbítrio dela Mas podia muito bem Tá com a brincadeira Menino tem que pegar bolo E colocar dentro da escola E a menina Não o menino Que eu falo no modo geral No modo geral É Eu não vou tirar o mérito Da Letícia não Não vou tirar o mérito A Letícia tem o mérito dela O neto pode ter educado Como for Mas o pai e a mãe Que estão lá presentes também Tem o mérito Por isso que eu tô falando Que ele trabalhou igual um cavalo Parabéns para a Neto Que trabalhou igual um cavalo Olha só Quando tu morava lá no 40 Mas Letícia tem o livre-arbítrio dela Que é estudar E tu pegava surra de fio elétrico Lá que a dona Conceição dava Mas ali foi pouco Olha aí Pegava surra de fio elétrico Tu usa a calça Porque tu tá toda marcada Embaixo Nas pernas Toda marcada de fio elétrico Olha aí Olha aí Nasceu Ficou bonita Inteligente Tá toda trabalhando aí Trabalho até hoje Então Advogada Apresentadora Mas é do 40 Pegou bolo Eu acredito Pegou bolo Puxou a orelha Tu esconde o cabelo Porque a tua orelha é enorme De tanto ser puxada Doía viu E agora mano Foi duro ser modelo Não foi fácil não É Não foi fácil não Obrigada Ivan O menino fica apontando pra mim Aqui o Rui Dizendo que eu olhar pra cá Sim Pai e mãe influencia Sobremaneira Vou cortar aqui Pra poder o Daniel Voltar pra cá Pro lugar dele Pai e mãe Influencia Sobremaneira Mas se o adolescente Não quiser e não tiver O livre-arbítrio Pra escolher O adolescente Não vai trabalhar Quantos pais e mães Que passam a vida inteira Trabalhando igual louco E o pai e o filho Não quer fazer nada Letícia Você tem o livre-arbítrio dela 11 horas e 59 minutos Mais um menor Apreendido por tráfico de drogas Dessa vez no São José Zona Leste de Manaus Quem conta os detalhes É a Bárbara Mitoso Olha só Populares ali da Zona Leste Da capital do bairro São José Operário 3 Já haviam feito várias denúncias Para a polícia De que ali no Beco da Felicidade Havia uma grande movimentação De comércio De entorpecentes Então quando foi na tarde de ontem Policiais da 9ª Companhia Interna Interativa Comunitária Foram até o local E constataram Pegaram na verdade Aí um rapaz No flagra Vendendo entorpecentes Com ele Estavam duas porções Grandes de maconha Além daquele plástico Que eles usam Para embalar Aí Esse entorpecente Para poder comercializar Diante de todos os fatos Esse homem Que não teve a identidade Revelada Foi levado Para o 14º Distrito Integrado de Polícia Volto com você no estúdio Volto com você Que está ligado aqui No programa da comunidade Mais um jovem Infelizmente envolvido Com o tráfico de drogas A gente acompanhou agora As notícias Da Bárbara Mitoso Que traz aqui Mais um balanço Negativo Para a gente Acompanhar essa juventude Com tanta gente Que podia fazer O melhor da vida Mudar Fazer a diferença Melhorar a vida Melhorar o mundo Fica tendo ideia errada E se envolvendo Com o tráfico de drogas Mas A polícia está aí Para poder prender A polícia está aí Para isso mesmo Para poder Prender O pessoal Que está errado Hoje tem esfirra Hoje tem pastel Também tem sanduíche Também tem pizza Lá no Esfirra Mania Não diga alô Meu pai, meu rei É isso mesmo Eu estou na loja do rei Um reinado de ofertas Para você presentear O seu papai Nessa mega loja Onde você vai encontrar De tudo para a sua reforma E também para a sua construção Maria, que promoção é essa? 50 reais É isso mesmo? Gente, você Que ainda está pensando Em comprar alguma coisa Para o seu pai Calma A Home Center Pensou em tudo Vem para a Home Center Coroado Faz alguma compra A partir de 50 reais E ganha um cupom Maravilhoso Preenche E você concorre A essa linda churrasqueira Da Tramontina Isso mesmo Atenção Ivan, nosso diretor Vai logo comprando aqui Ivan Patrícia Para ganhar essa churrasqueira Para ele pagar um churrasco Que ele está devendo a gente Viu? Está me devendo um churrasco Que eu dei um churrasco top Para ele 100% É o seguinte Vamos falar de tintas Agora senhoras e senhores Vamos falar dessa tinta aqui Que é novidade E lançamento Não é isso Maria? Com certeza É lançamento da Souvenir É a linha criativa É a única tinta Gente Que já vem pronto Para uso É isso mesmo São mais de 1500 cores No catálogo Você escolhe a cor que você quiser O acabamento que quiser E aí É só levar E aplicar E detalhe Seca a menos de 6 horas É a única tinta Que já vem pronta Para uso Pronto E tem mais ofertas E promoções Tem essa aqui A promoção Não é isso? Claro Com certeza Nós temos a nossa Campeã em vendas Que é a Glazurite 18 litros Latão Hein gente Semi brilho Lavável Sem cheiro Branco neve Você só encontra aqui No home center coroado A loja do rei Agora senhoras e senhores Presta muita atenção Prepare o seu coração Olha isso gente Massa corrida Por aí 70, 80 100 reais Presta atenção Não paga de doida Porque aqui ó 49,90 A vista É isso mesmo gente Massa corrida Da souvenir 25 quilos Por apenas 49,90 A vista Esse preço gente Você só encontra aqui Na loja do rei No home center coroado Isso mesmo É a loja onde tem Um rei na frente Olha 12 vezes nos cartões Então vem pra cá Vem aproveitar Também tem o nosso Instagram Também as redes sociais Não deixe sua oportunidade Passar Maria muito obrigado Obrigada você E ó Aguardo você aqui na loja Hein Isso mesmo Intervalo comercial Daqui a pouco a gente volta Com o programa Da comunidade Fica aí Música 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 Música